Olá amigos do nosso canal, hoje você vai ver um local bonito aqui em Ribeirão das Neves de repente você nem sabe que existe, estou começando desde a rua aqui para você já se localizar estamos no parque ecológico, parque municipal Milton Vimarães, aqui em Ribeirão das Neves se você nunca veio aqui, eu te convido você vir cá fazer a visita o parque ecológico é o lugar onde os neveses vêm para distrair, fazer uma boa caminhada trazer as crianças, aprender agora sobre o trânsito, transitolândia então é um local muito bonito, aqui bem cuidado com árvores, ficar bem fresquinho e eu convido você se você nunca veio aqui para vir aqui praticar esporte, fazer sua caminhada ou até mesmo namorar, tem gente que veio aqui para isso, mas é um local de fácil acesso que eu estava falando no início do vídeo, muitas pessoas nem imaginam que existe esse local aqui tem gente que nunca veio aqui, tem gente que nunca veio aqui e mesmo morando aqui na cidade de Ribeirão das Neves cada dia está ficando mais bonito, tem aqui uma nascente dentro do parque ecológico olha para você ver bem protegida, então se você nunca veio aqui, é o local que eu te convido você a vir vem conhecer, vem visitar, de repente depois desse vídeo você vem e se você não é inscrito em nosso canal peço para você se inscrever, manifesta aí, comenta aí, fala de onde você está nos vendo se é daqui mesmo de Ribeirão das Neves, porque de repente você não conhece esse lugar aí quer lugar a casa aqui, mas pensa, não tem lugar para trazer minhas crianças não tem lugar para fazer a minha caminhada aí tem sim, tem sim, aqui tem um local bonito e espaçoso, onde você tem contato com a natureza com o seu esporte favorito tem um parque, cuidado aí a gente vai dar uma volta no parque total, é para você ver se você quer rezar, tem um cruzeiro quando você pode vir fazer a sua meditação, a sua oração, se você é cristão temos aqui no parque e ecológico de Ribeirão das Neves está muito bom, muito aleijado, espaço aberto lá dos jovens fazendo suas caminhadas, fazendo seu esporte, seu vôleibol fazendo patinete, skate, né, só fazendo skate ali é a rua, como você vê, do Barça Vaz árvores nativas aqui, né, por um conservado e assim dá para a pessoa fazer aquele piquenique nós já viemos, nós da igreja, pessoal do Buitjola aquele piquenique aqui, ó gente não gostava demais Buitjola ali do bairro Cigurilhas Ribeirão da Nossa fala aí de onde você está vindo a gente faz esses vídeos, quase ninguém vê mas, não importa com isso não a nossa é produzir mesmo Bom gente, vamos ficando por aí vocês já viram o que tinha de ver aqui no parque ecológico se você gostou, dá o seu like compartilha, inscreva-se nesse canal muito obrigado por estar nos acompanhando muito obrigado por estar sempre conosco um abraço